Como sempre aqui o nosso boletim Covid, infelizmente, continuamos acima dos mil mortos diários. Nas últimas 24 horas, 1.060, 50.644 novos casos, chegamos a mais de 3.275.520 casos, né? E, infelizmente, aqui 106.523 óbitos. São Paulo batendo recorde, 26.613 óbitos. Realmente é uma tragédia. E a informação, hoje, veiculada pela imprensa, né? Jair Renan, o filho 04, está com Covid. Apresenta sintomas leves, como perda de olfato, né? Na família já pegaram a doença o Jair Bolsonaro, a Michele, a Heloísa, mulher do Eduardo Bolsonaro. E o Renan é o filho da Ana Cristina Valle, ex-mulher do Bolsonaro, investigada no esquema da rachadinha no antigo gabinete do Flávio Bolsonaro na Lerge. Aliás, um tempo atrás ele criou polêmica aí com a questão da Covid, quando ele estava numa live. Temos o vídeo aí? Solta o vídeo, Freitas, por favor. Vão pra rua, na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, mano? Isso aí é a história aí da mídia aí, pra trancar vocês em casa, pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Não, prefiro morrer transando que tossindo. Foi mal, foi mal. É, tá tarde já. Eu prefiro morrer transando que tossindo, rapaziada. Tá rindo, Freitas? Não ri não, ó. Não é gripezinha não, é pandemia, viu? Prefiro morrer transando. Bom, a Anvisa contestou o Bolsonaro, mantendo a restrição da receita lá da cloroquina, tá? Hoje ela esclareceu que continuam necessárias as receitas em duas vias, com retenção de uma delas para a compra, tanto da cloroquina, como da hidroxicloroquina, como da ivermectina, tá? A agência, obviamente, não citou nominalmente o Bolsonaro, mas na sua live de ontem o presidente disse que seria necessária apenas uma receita simples para a compra desses medicamentos quando prescritos por um médico. Chegou na minha tela aqui o presidente da Anvisa, o amirante Barra, acabou de confirmar a informação sobre hidroxicloroquina e ivermectina. Você já pode comprar com uma receita simples, caso seu médico recomende, obviamente. Quer dizer, é fake news do Bolsonaro. A Anvisa desmentiu aí o Bolsonaro hoje, tá? Mais uma aí do Bolsonaro. Ele quer se livrar do estoque de 4 milhões de cloroquina, realmente, mas está difícil. Ó, cadê os 4 bilhões, Pazuello? O governo federal retirou, a gente noticiou isso, né? Em primeira mão, inclusive. 3,9 bilhões do montante já aprovado para o combate à pandemia que seria repassada a prefeitos. Essa notícia foi antecipada aqui pelos nossos repórteres, né? Diogo Amorim, o César Feitosa. E aí agora surge a notícia de que o governo retirou esses 3,9 bilhões do montante já aprovado. Estava aprovado e retirou. O valor representa 17% dos 23,6 bilhões prometidos até agora pelo governo para municípios abrirem novos leitos hospitalares, comprarem remédios e tratarem infectados. O fato foi constatado pelo IPEA, vinculado ao Ministério da Economia e pela Comissão de Orçamento do Conselho Nacional de Saúde. Segundo as duas entidades, não houve justificativa para o desaparecimento da verba entre 28 de julho e 4 de agosto. O UOL procurou aqui o Ministério da Saúde que não explicou por que os 3,9 bilhões já empenhados sumiram das prestações de contas. Eu tenho aqui a minha suspeita, né? Eles não estão querendo fazer, tirar daqui, tirar dali para colocar no tal do PAC do Bolsonaro, o novo PAC, o PAC do Rogério Marinho. Vamos saber, em breve, se esse dinheiro não está sendo redirecionado para lá. Bom, em São Paulo, também uma notícia ruim, Um em quatro profissionais de saúde já tiveram a Covid. A informação aí da Secretaria Municipal de Saúde foi reproduzida pelo G1. Dos 90 mil profissionais, 23.679 foram infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia até julho de 2020. 45 morreram, infelizmente, por causa da doença. O número de casos entre os profissionais de saúde subiu entre 28 de março e 17 de maio, seguido de uma ligeira queda, mas o número voltou a crescer em meados de junho, quando atingiu o pico. Enquanto, gente, é aquele negócio, enquanto não tem uma vacina, fica realmente complicado. Vocês veem aí. O próprio Jair Renan, né? Quando ele gravou aquele vídeo com essa fala idiota dele, né? Um garoto falando bobagem, não é novidade. Mas quando ele falou, ainda mais filho do Bolsonaro, mas quando ele falou aquilo, ele já disse que tinha pego. E agora pegou de novo. Então, é o vírus novo, né? A gente não sabe o comportamento. Esse negócio que, ah, pegou todo mundo ótimo, né? Imunidade do rebanho, quem garante que você não vai pegar de novo? Então, se liga, continua se precavendo. E aqui a informação que a coisa está evoluindo, olha. O governo de Schentzen, na China, informou que asas de frango congeladas provenientes do Brasil estavam infectadas com o novo coronavírus. O exportador de carne brasileira, consultado pela Reuters aqui, comentou que é complicado saber em que etapa ocorreu o contágio. Para o chinês, o vírus chinês virou um vírus brasileiro. Olha, isso é muito grave. A gente sabe como é que funciona, como é que é a indústria, né? A produção aí em escala e as pessoas ficam muito, os trabalhadores ficam muito próximos um do outro em lugares fechados. Inclusive, logo no início estava dando surto, né? Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Tentaram até aprovar ali, né? Dar um jeitinho para aprovar um negócio para não responsabilizar as empresas, né? Pelos seus funcionários contaminados, se eles vierem a óbito, queriam aprovar... Vocês não sabiam disso, não? Queriam aprovar uma norma que não responsabilizasse os frigoríficos, né? Pela morte ou algum tipo de sequela, né? Problemas aí até de afastamento do trabalho dos funcionários. Como se aquilo não fosse um problema da empresa. Felizmente, aqui isso não passou. Lá nos Estados Unidos passou. Muita confusão também. Muita confusão também. Fiquei aqui na frente. Muita confusão também. Muita confusão também.